O Passo do Calo evocam a presença do rei D. Carlos, do rei D. Amélia, dos filhos e da envolvente que os recebia nas suas viagens anuais à Vila Viçosa. Apesar de ser um edifício com 500 anos, evidentemente que houve não demasiadas adaptações arquitetónicas, mas necessariamente a adaptação do espaço àquilo que são as necessidades que evoluem e que evoluem também em termos de protocolo. E, portanto, a última família real, quando vinha à Vila Viçosa, repartia-se entre as atividades energéticas, a caça, que era um dos encantos de vir à Vila Viçosa, essencialmente no inverno, e também esta vila muito simpática que mantém muitas das características ainda dos séculos anteriores. Em relação ao acervo que está dentro do Passo do Calo, encontram-se uma grande variedade, digamos, de obras de ar. Sim, portanto, o edifício, lá está, um edifício que começa a ser constituído no século XVI, temos um conjunto de pintura mural de referência nacional do século XVI e início do século XVII. Depois, dado o facto do Duque de Bragança se ter tornado rei de Portugal, o edifício é esvaziado e só volta a ter uma coleção permanente no final do século XIX e, sobretudo, no século XX, quando, dando-se o fim da monarquia e a implantação da República, o Passo do Calo é a Casa de Família e é para aqui que são encaminhadas as obras de arte, os bens que o rei do Manuel II possui. E, portanto, as coleções refletem não só o que estava aqui na altura em que a família real aqui se deslocava, mas também tudo o que, estando no Palácio das Necidades, no Palácio da Ajuda, em outros palácios, foi entregue ao rei e ele entendeu que deveria ficar aqui. E isso explica que nós tínhamos, para além do espaço da visita à casa, entre aspas, temos também uma armaria que é a mais significativa do país, temos uma grande coleção de carruagens, cerca de 60 carros, temos uma coleção de arqueologia, uma coleção de caça, portanto, há toda uma série de valências que se explicam pelo facto de isto ser a casa que os Bragança mantiveram por ser propriedade familiar depois da República. No fundo, um pouco quem vai visitar aí é como se entrasse num filme de ébos. Completamente. mantém-se um ambiente de residência, de espaço de recepção. Evidentemente que quando nós falamos da principal família da aristocracia portuguesa, que depois se torna inclusiva a família real, este espaço reflete não só a vivência do cotidiano, mas a vivência do cotidiano, de quem tem o poder de mostrar que é quem gera um imenso património fundiário, mas também que tem a possibilidade de comprar as melhores peças, de ter a melhor biblioteca, de contratar os melhores músicos, os melhores professores, e é exatamente isso que nós tentamos passar aos nossos visitantes. São essas múltiplas facetas da casa de Bragança, dos seus membros, ao longo dos séculos. Por outro lado, o próprio castelo que pertence também a este conjunto é um dos cinco castelos que a Fundação gere, é um dos mais associados à memória dos ilustres varões desta casa, a começar logo por Dono Novas Pereira. Os de Bragança tiveram quase um terço do território nacional, muitas fortalezas semeadas ao longo desse território como símbolos de poder, e o castelo de Vila Viçosa detém esse património histórico associado neste momento, para além do edifício clientista com funções militares, associado também a coleções museológicas significativas que merecem bem a visita dos que se deslocam à Vila Viçosa.